Tô aqui não. Tô aqui não? Alô! Alô, tá aí? Tô, tô, tô. Agora tô. Tô, tá full aqui? Como é que vai ser? Vou dar um zap pro Brucer. Eu tô aqui. E aí, Alemão! E aí, tu vai jogar o Compete Chove, isso aí? Ah, vou dar, vou tentar, né, mano? Ah, vai, tem que dar uns tapas na cara dos caras lá. Olha os caras ruins jogando aí, com um a mais, um a menos. Que isso, Alemão? Não, tô brincando. O Yates tá pronto ou ele vai escolher o tênis, será? Cadê? Terminou de comer aí, já? Terminei. Pá, comi gostosinho ali, tu viu? E aí, Doce? Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode startar ou não pode startar? Foi, foi. Quem tá pronto vem direitinho aqui, ó. Só pra nós saber. Só arrumar meu traje aqui que eu tô, mano. Então tava botando o tênis aí. Boa noite. Deixa o Yates escolher o tênis certo pra ocasião. O boot. Cadê, Johnson? Bagou? Pode dar, pode dar. Bora, 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 bora. Falou. Faltou babá aqui, viu? Ih, rapaz. Tem alguém desmontado rindo aí. Por que você quer? Foi mal. O que é isso? Eu encontrei esse corpo aqui, ó. Já esperava que alguém fiz a maldade com ele. Não, mas pera. Quando ele deu a risada, ele tava vivo. Tava vivo, eu tava vivo. Não, mas ele achou que tava morto, velho. Só que aí que tá. O negócio é o seguinte, rapaziada. Deixa eu falar aí. Eu não vou mentir pra vocês que começou a um nariz querer cutucar a minha bunda ali, eu fiquei com muito medo, tá ligado, mano? Muito, muito, muito medo mesmo. O nariz. O nariz aí, mano. Muito grande. Aí eu cheguei e entrei na navegação, mano. E deixei, tipo, o Chevy e esse cara que tentou cutucar a minha bunda com o nariz. Aí o Chevy tá morto? Não tô entendendo. Aí é foda. Como assim? Eu tava fazendo task? Pô, mas pera aí. Quem é esse medo? Calma aí. Alguém falou que foi você? Não, cara. O cara falou na neguza, porra. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Deixa eu dizer pra lá. Pera aí, porra. É, porra. Eu apertei o bagulho e nem falei nada do bagulho. Tinha todo mundo na esquerda que foi fazer o reator. Eu vim por baixo, passei na elétrica, encontrei o Snows. É, o Snows na elétrica. Desci full, dei uma rodeada, catimbei. Achei no shield quem? Pirimenta. Metendo louco. Metendo louco. Por que metendo louco? Subi lá em cima e já tava o corpo no caminho. É, então. É isso, cara. Pera aí, foi ele. Pode tirar, pode tirar. Não podia ser ninguém, a não ser que alguém viu alguém na cafeteria. Eu vi o Pinto deixei ele com o chefe sózinho. Te defende, porra. Te defende, porra. Te defende. Cara, eu subi, eu fiz o wi-fizinho ali em cima do meteoro. Vim dar uma sala. Me dançar um derfim por menos, hein, cara? Tô te dando até mais tempo aqui, mas... É verdade. Fiquei o caquete, hein, cara. Fiquei o caquete. Fiquei o caquete. Tô vendo. Fiquei o caquete. Fiquei o caquete. Fiquei o caquete, velho. Fiquei o caquete. Fiquei a caquete. Foi errado demais. Fiquei o caquete. Fiquei o caquete. Nossa, a gente ia trocar de mapa, né, velho? Mas é mancada com os impostores. Vamos mais uma última. Vou falar exatamente o que eu fiz nesse round, beleza? Eu saí pela esquerda, Fulcane, eu sempre faço ali, não falarei com meu irmão. Calma aí, calma aí, onde é que vocês encontraram esse corpo aí, cara? Pera aí, pera aí, encontrei na elétrica, calma aí, deixa eu só falar, que eu já sei quem é, tá? O Chevy chegou lá na elétrica e tinha um corpo na porta, ele só passou pelo corpo, foda-se. Não, só não, tô comendo, calma, tinha um corpo na porta, foi alguém que passou e matou. Cara, não tem como, velho, não faz sentido pra mim. Eu entrei, apaguei a luz, ativei a luz lá que tava, e fui pra cima, foi eu que ativei. Então, mas quando eu cheguei lá pra ativar a luz, cheguei e fui pra cima, que já tava ativado, e você tava lá, quando você caiu, não tinha corpo lá, quando você chegou. O corpo tava na frente? Não, não tinha. Tava literalmente na porta, e eu já tinha pedido a luz. Então, o outro que vai entrar, o cara passou e matou. Não, mas não tinha ninguém lá. Ô Chevy, você falou eu apaguei a luz, Chevy? Não, a luz tá apagada. Não, eu escutei esse plano, apaguei a luz aí, viu? Ah, tu tá de brincadeira, ué. Não, não tinha ninguém lá, mano. É. O bagulho é o seguinte, o bagulho é o seguinte, eu encontrei o dossi aqui na comunicação ali embaixo do rádio. que o Chevy tava do meu lado, velho. Eu acho que ele poderia ter me matado ali, velho. Eu tô eu, Clip. Não, pera aí. Foi coincidência, vai. Tá aí, mano. A gente nem faz a parada, as tasks, velho. Agradece, porra, os melhores impostores. Já manda um salão pro YouTube aí, rapaziada. Dá moral mesmo, o Chevy falou eu apaguei a luz e vocês não votaram nele, velho. Eu falei, mano. Eu falei, mano. Assim, os cara tava literalmente gritando, eu não ouvi nada, nem ouvi que o Chevy falou que ele apagou a luz. Eu tava comendo, pô, deu fake da comida, velho. Quando puder, está aí. É, torna do mundo. Ah, agora a gente aprendeu a... Mano, o Chevy falou que apagou a luz e o outro falou que achou o Chevy no corpo, velho. Como assim, velho? Foi, 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 foi. Aprende esses map, hein. E aí E aí E aí Nagando E aí Eu acabei de achar o corpo embaixo do botão, velho. Acabou já, né? Tava eu e o Pimp e a gente acabou de achar o corpo. Então pronto, descobrimos quem é. É o Snow e o Baleiro, então. Tá vendo aí, eu e a XT. Mas não é porque você desencontrou alguém que vocês vão junto com você. Eu tava preso na elétrica, literalmente, porque eu não sabia como é que abria a porta. Agora eu descobri que eu apertei a porta e tinha que fazer uns bagulho lá, tá ligado? Não sabia nem como é que abria essa porta. Eu nem sei como é que você viu nesse lado direito. Quem que você viu deles? Fala pra mim. Eu não vi ninguém, cara, na verdade. Então a gente tem que entrar em Baleiro, Baleiro. Então vai lá, manda. Não, não, não. Se vocês dois estão em dupla e os dois estão em dupla, é alguma dupla aí, mano. Eu não tava bem ligado. O Chevy viu quem? Eu tenho certeza que não é o Pimp, porque a gente tava junto fazendo o task. A gente voltou agora pra... Se não for você e o Pimp, é o Snow e o Baleiro, acabou. Não, não, é oito. Se não for você e o Bire, é você. E o XT? O XT você tá mutado, cara. Vai tomando o cu, porra. O nick dele já disse tudo. Baleiro tem quatro kills. Mano, balearam todo mundo nesse round, tá? Ele veio andando igual o louco da esquerda. Fiz a medbay, tem uma quest lá de um minuto que tem que deixar e eu vim pra baixo. Eu digo todas as testes que eu fiz no mapa novo, tá? Pra você ver que eu não tô mentindo. E é isso, eu fiz um monte de quest. Eu também posso falar. Fala aí, Baleiro. Fala uma task aí que tu fez. A gente não gosta de botar no mesmo grau lá. O outro lá de seguir lá. Seguir o labirinto. Se bem que labirinto, sei lá. Cara, eu acho que pode ser o Tec, tá? Então não é. Mas a gente tem que votar. XT você votou em quem, velho? Eu votei no Baleiro na emoção, mas não é. Eu acho que é o Tec. Eu vou no Tec. Ah, eu vou no Baleiro, então, velho. Mas o Tec tava comigo, ele não matou. Me segue, Pimp. Me segue, Pimp. Me segue, Pimp. Meu Deus. Aí, ó, viu? Brasil? Maravilha, 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 Maravilha. Põe a calca, valeu. Os caras se protegeram, tá ligado? Olha aqui, cara. Toda vez que o Tec é, cara, ele chega no fim do finalzinho. Fante, fante, baleiro, 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 todo mundo. Não, eu perguntei. Não, não, não. Deixa eu ver o que eu faço. Olha, o MVP. Foi eu e o Cheve. Deixa eu falar, deixa eu falar. O Cheve votar no Baleiro é um burininho. Mas eu me redimi, eu avisei. Não, vota no Baleiro. Não, vota não é, não é. Mas não tem o Tec. Eu amei muito rápido, cara. Mas o cara tem que pegar e se defender. O Okina tá aí ou não? Porque eu matei ele ali na base já. Eu tava aí, né, no Bip, seu sujo. Bip, eu dei a calma. Eu falei a truca. Ou era você no Tec ou no Tec. Mas, Cheve, você ter votado ali no Baleiro, eu e o... E os outros dois impostores, que era eu. Mas eu me redimi ainda. E ele não saiu. Mas tarde demais, amigo. Ai, bebê.